Bom, meninas, então aqui eu tô com a esmaltação dela pra mostrar a remoção pra vocês. E essa esmaltação eu fiz a aplicação aqui no canal, quem ainda não assistiu, vou deixar aqui nos cards. E pra fazer a remoção, eu vou utilizar uma broca de tungstê, com uma faixinha amarela, que ela é de gramatura extra fina. Mas você também pode utilizar de faixinha azul ou vermelha. E pra fazer a remoção, vai ter um esquema que vai começar no canto aqui da unha e segue pro restante. Com o meio da broca, eu vou retirando esse produto. E eu vou utilizar uma rotação mais alta. Então, eu vou começar aqui pelo canto. A rotação é de uns 30 mil RPM. E eu vou com movimentos rápidos pra que a broca não esquente. Então, em três movimentos, eu retiro. Pra que a remoção seja mais uniforme. E aqui eu já passo pro meio da broca. E aqui eu vou com a Não tenha medo de ligar uma rotação mais alta, com medo de machucar o dedo da cliente. Uma rotação mais alta vai facilitar a nossa remoção. Aqui no cantinho eu vou com mais cautela, porque é uma área que tem uma camada mais fina de produto. E pra você fazer a remoção nos outros dedos, você segue o mesmo esquema. E aproveita a rotação do motor pra você não perder tempo. Então, vai com a rotação alta. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E com movimentos rápidos também, para você não esquentar a broca. Chega aqui no canto, você puxa um pouco para conseguir remover o milhão. E com movimentos rápidos. Pronto. Depois que eu deixei todos nessa etapa aqui de retirar as laterais, o centro, agora nós vamos para a área da cutícula. Com cuidado também, porque é uma área que tem pouco produto e eu vou no sentido horário para não retirar pedaço de gel. E com movimentos rápidos. 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 Pronto. Pronto. Fizemos isso. Agora eu viro a mão dela na lateral e nós vamos fazer todos esses cantinhos aqui que faltaram. A rotação ainda é alta. E com movimentos rápidos. E com movimentos rápidos. E com movimentos rápidos. E eu mal toco enquanto eu faço esse processo, pra não sentir aquecer. E eu vou fazer aquecer. Aí, finalizamos essa parte com a broca, agora nós precisamos somente alisar essa capa base pra fazer um novo procedimento, ou deixar que a capa base cresça com a unha natural. E pra fazer um alisamento, você pode utilizar uma buffer. Aí, prontinho. Depois de finalizar essa etapa, agora a gente pode higienizar e essa unha tá pronta pra receber uma nova preparação e uma nova esmaltação. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, esse vídeo é com remoção utilizando a broca, né, mas dá também pra fazer a remoção com um removedor. Porém, eu acho que com a broca é uma remoção mais rápida. Então, aqui no canal tem outros conteúdos, tanto de esmaltação como de remoção, e eu vou deixar aqui ao lado pra quem quiser assistir. Tchau. 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 Tchau.